O ontem, o hoje e o amanhã não se sucedem, mas estão conectados em um círculo infinito. Há semanas, um garoto sumiu de forma misteriosa na pequena cidade de Vinden. E agora, um novo caso de desaparecimento deixou a cidade em estado de alerta. Nenhum sinal, nada. É como se ele tivesse sumido do mapa. É igual como há 33 anos. Tudo se repete. Espera, espera aí, vem cá, vem cá, vem cá. Você viu, Kiko? E a Chiquinha? Corre, corre! Essa cidade está doente. E todos nós fazemos parte disso. Temos um assassino entre nós. Não é só o passado que influencia o futuro. Mas o futuro também influencia o passado. Tic-tac, tic-tac. O começo é o fim. E o fim é o começo. Não se esqueça de que hoje é o último dia que estamos aqui. Tic-tac, tic-sac. Tic-tac.